Música Espera o oriente, rachadores de baixo em frente Te leva tanta gente, eu até vejo a conta Também te falei, uma novidade quente Também te falei, de folhas de ar Uma onda diferente Eu provei tantas frutas que te deixaram contas Também te falei, da vertigem que se sente Também te falei, eu te procurei Pra me confessar Eu chorava de amor e não porque eu sofria Mas você chegou, já era dia Que não tava sozinha Eu tive fome os dias Eu te ouvi os dias Eu quis te matar Música 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 Música